E aí, galerinha do nosso canal, beleza? Trazendo aí pra vocês, tá conhecendo a carretilha da Song Yang Yang Yang, que é chinesa, né? Aqui, ó, tá mostrando ela pra vocês, beleza? Tem aqui as especificações dela, tá? Tá indo tudo em inglês aqui, que ela é 12 rolamentos, embreagens, tudo aqui, ó, rolamento, a... Tudo dela, tá bom? Vou tá mostrando ela pra vocês, pra vocês verem o conjunto pra mim. O conjunto veio a carretilha e a vara, que é esse conjunto aqui, ó. Tá montado, eu já fui testar ela com a skin artificial. Logo, logo já tem vídeo novo no canal pra vocês, brincando com ela, tá? Só fui testar ela mesmo. Ela é de 1,80m, tá? Ó. A vara é 1,80m, tá bom? Ela aqui é da mesma marca, que eu tô mostrando pra vocês, ó. Mesma marca. Aqui. Ó como que ela é. Mostrando pra vocês, ó. A capacidade. Vou mostrar. A câmera não tá focando. Tá? Temos aqui, ó, 12 rolamentos mais um, tá? Ela é uma varinha muito boa. 1,80m, tá desmontado, eu já vou montar pra vocês, ó. Aqui tem, ó, rolamentos aqui, é embreagem, rolamentos 12 mais um. A capacidade dela de giro é 7,2, igual a 1. A capacidade de linha dela é de 0,23, 170 metros. E 0,28, 150 metros. Aí temos aqui a drag dela, no caso, a Max Power Drag, 14 libras. E o peso, 210. Aqui, ó. 210. Essa aqui, ó. Veio nela, tá? A marca. Ó. Aí aqui veio a descrição, ó. A Dark Browel, no caso, o meu, esse lado aqui, entendeu? Lado esquerdo. Eu utilizo mais o lado esquerdo, ó. E muito bonita, gente, ó. A cor dela é muito top. Gostei bastante. A cor dela. Muito boa. Gostei. E ela é 1,80. E é o... Isso aqui é o Travavara, né? Como vocês já sabem, já conhece. Um trava, os Travavara. Pra você utilizar, pra tá... Levando pros lugares. A vara não se mexer. E é isso aqui. Tá mostrando aqui pra vocês, ó. Essa aqui é a vara. Entendeu? A varinha é muito boa. 1,80. Tô usando o sapinho. Como vocês já conhecem, a isquinha. Boa pra pegar uma... Uma traíra. Essa é a vara. 1,80. Da mesma marca. Vamos tentar aqui ver aqui. Opa. Ó. Ela é da mesma marca, ó. Tirar a linha daqui. Tá vendo? Mesma marca. E aí... Opa. As especificações dela. Tá aqui também. A câmera não tá querendo focar. Beleza, pessoal? Essa... É a minha aquisição aí. Beleza? Quem gostou, deixa seu like aí. Se inscreve no canal. Beleza? Tamo junto. Se inscreve aí. Deixa seu like. Comenta no vídeo aí se você quer alguma coisa específica. Que a gente vai tá colocando aí pra vocês. Forte abraço aí. E... Compartilha com os amigos. Abraço. 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 Obrigado.